Hoje eu vou ensinar como fazer batata assada rústica. É um delicioso acompanhamento para carnes e peixes. Tenho certeza que sua família vai adorar. Então se liga na receita aí! Para fazer nossas batatas, vamos colocar um litro e meio de água na panela. Colocamos uma colher de chá de sal. E vamos esperar ferver. Enquanto isso, eu tenho aqui um quilo de batatas já lavadas. Eu gosto de deixar elas com a casca, mas se preferir, pode retirar. Vamos cortar a batata ao meio. E a metade cortamos ao meio novamente. Precisam ficar assim. As minhas já estão prontinhas. Agora que a água já ferveu, vamos colocar as batatas para cozinhar. Elas vão cozinhar por 4 minutos. Não cozinhe por mais que 4 minutos, senão as batatas desmancham. Após cozinhar, vamos escorrer as batatas. Não precisa lavar. Vamos apenas deixar elas escorrendo por uns 5 minutos. Enquanto isso, a gente prepara o tempero. Em um recipiente grande, colocamos 5 colheres de sopa de azeite. Uma colher de chá de sal. Uma colher de chá de páprica picante ou defumada. Uma colher de chá de orégano. Dois dentes de alho bem amassadinhos. Pimenta do reino a gosto. E vamos misturar bem o nosso temperinho. Agora vamos colocar aqui as nossas batatas. E misturamos devagar para não desmancharem. Vamos untar uma forma com um fio de azeite. Distribuímos as batatas na forma. E pincelamos elas com o restante do tempero para ficarem bem saborosas. Agora vamos levar para assar. O forno já está pré-aquecido a 200 graus. E vamos assar de 25 a 30 minutinhos. O tempo pode variar de forno para forno. Então, fiquem de olho. Estarão prontas quando ficarem douradinhas. E olha que delícia. As minhas assaram por 30 minutinhos. Estas batatas combinam com carne de panela, frango assado e peixe. Mas também são deliciosas como aperitivo. Espero que tenham gostado da receita de hoje. Se gostou não esqueça de clicar no gostei e de se inscrever no canal. Vou deixar aqui algumas sugestões de receitas deliciosas como esta. Espero que gostem. Até a próxima! Tchau!